Conheceu agora há pouco, eu estou aqui na região do Mosteiro, em São Paulo, região de Mata Atlântica. Eu estou no segundo dia de acampamento, testando aqui o equipamento da rede de selva militar que eu comprei recentemente. E a previsão era de chuva, mas infelizmente não aconteceu, aconteceu uma garoa, mas que não foi, não deu para testar o equipamento para ver se ela aguenta a chuva mesmo. Pelação ao conforto me pareceu um bom equipamento, né, que ela tem um espaço interno bom, ela tem um bolso embaixo, que permite fazer um isolamento bom contra a umidade do chão. Eu estou usando um cobertor. E é isso aí, eu preciso levar ela para uma época de chuva para ver se ela segura mesmo, que essa é uma das maiores preocupações que eu tenho. É isso aí. Tchau. Tchau.